Olá pra você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara, desta terça-feira, dia 25 de abril de 2023. Vôlei feminino, a Fundo Esporte Araraquara Sub-20 conseguiu avançar para a segunda fase classificatória dos Jogos da Juventude. Diante de Américo Brasiliense, a equipe venceu por 2x7x0, com parciais de 25x8 e 25x16, em partida disputada no Ginásio da Pista. Agora, a equipe se prepara para a disputa da Liga Regional da APV, que começa no dia 30 de maio. A estreia será diante do Mojimirim, às 11h da manhã, no Ginásio da Pista. Brasileirão feminino, a Ferroviária é a nova líder da competição. Por conta da derrota do Corinthians para o Internacional, as Guerreiras Grenas assumem a ponta com 21 pontos somados, mesmo a pontuação do Flamengo, mas leva vantagem no saldo de gols, 17 contra 12. Em partida disputada no Estádio Cristo Rei em São Leopoldo, casa do Aimoré, as gurias coloradas conseguiram ser mais eficientes, e os gols da vitória foram marcados pela Uruguaia Belen Aquino, e por Priscila em cobrança de penalidade. Com resultado, o Inter subiu para a quarta colocação com 19 pontos, mesmo a pontuação do Corinthians, que aparece em terceiro por conta do saldo de gols. No próximo final de semana, a Ferroviária enfrentará o Grêmio no domingo, às 3h da tarde, no Estádio Ayrton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul. Categorias de base, as Guerreirinhas Grenas se preparam para o confronto diante do Atlético Mineiro, nesta quarta-feira, às 10h da manhã, no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão Feminino Sub-20. Na última rodada, o time araraquarense venceu o Coritiba por 5x2, e divide a liderança do Grupo B com o São Paulo, ambos com 12 pontos. Mas o tricolor leva vantagem no saldo de gols. Já o time mineiro vem de derrota para o Corinthians por 4x1, e busca a vitória para se manter com chances de classificação ao mata-mata. Pelos lados do profissional masculino, a Ferroviária não disputará a Copa Paulista deste ano. Em conselho técnico realizado na tarde desta segunda-feira, 18 clubes confirmaram presença na disputa da competição, prevista para começar no dia 2 de julho. A competição dá vaga para a Série D e Copa do Brasil de 2024. Pelo terceiro ano consecutivo, a locomotiva não estará presente. Bicampeã da competição, a última vez que disputou foi em 2020, quando chegou até as quartas de final, sendo eliminada pelo Marília. Com isso, o foco total será o brasileiro da Série D deste ano, que começa no dia 6 de maio. O clube não tem vaga garantida para nenhum torneio nacional na próxima temporada, até mesmo por conta do rebaixamento para a Série A2 do Campeonato Paulista, e corre risco de ficar de fora de uma edição de brasileiro desde 2018. O grupo viajou nesta segunda-feira para a cidade de Sorocaba, onde dará continuidade na pré-temporada para a disputa da competição. Na Série D, a ferrovia aérea está no grupo A7, ao lado de 15 de Piracicaba, Inter de Limeira, Maringá, Cascavel, Crack de Goiás, Operário do Mato Grosso do Sul e Patrocinense de Minas Gerais. A estreia será diante do Operário na Fonte Luminosa. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal, rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus